A vida é de graça, tem gente que paga pra viver, disseram pra acabar. Eles são uma das bandas mais influentes do rock gaúcho. E eu te esperarei, te esperarei pra sempre. No Palcos da Vida desta semana, os sucessos da Vera Louca. No Palcos da Vida, neste domingo, 10 da noite.